Jack John, o turbinado do piseiro Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brilho ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Em nome de Papagaio Céu Alô meu parceiro Danilo, aquele abraço meu querido Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brilho ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Jack Joe O dovinado do Piseiro Jack Joe O dovinado do Piseiro Pior que cai de cavalo é não te ver Ô morena, que saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber Num forró lembrando de você Saudade da porra Dói meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota Vem tu minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro O dovinado do Piseiro Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu vaqueiro O dovinado do Piseiro Em nome de comercial, familiar Alô meu parceiro, Samuel Frois Pior que cai de cavalo é não te ver Ô morena, que saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra Dói meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota Sem tu minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro O dovinado do Piseiro Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu vaqueiro O dovinado do Piseiro Jack John, o turbinado do piseiro Bacana pessoal, Jack John É os turbinados do piseiro Tamo junto, primeira vez aqui no canal Quem pediu foi o pessoal mesmo aí A dupla, pediu pra gente Tamo junto Eles são aqui da região de Pernambuco Petrolina, esses lados aqui Abraço pra Luvaqueira Que é radialista Cantor aqui, muita vaquejada Aqui em Petrolina já fiz alguns ônibus pra ela Luvaqueira, abraço E vamos lá com Jack John Hoje é só o máximo 15 minutos Nós vamos pro bom fim ali Se atingir a pontuação 3 mil visualizações em menos de 10 dias Nós vamos pra carreta Nossas carretas são na live pessoal Todos convidados pra nossas lives de carreta Começa às 19 horas Abraço da Juan Ferreira Divulgações, canal nostálgico Rony de Souza, Flávio Silva Divulgações Também Edson Pachão, Sofia Bia E todos nossos amigos do Chat Love Que toda noite tá prestigiando os artistas lá Comentando, mandando alô Muito carinhosamente Nossos artistas Lá no nosso Chat Love Das nossas lives de carreta Jack John Está concorrendo Bora lá Bora lá Abraço da Juan Ferreira Aqui é a minha clave Filosofia Um freak como eu Só precisa infinidade Jack John O turbinado do piseiro Relax Você é minha morena Eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena Vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho Vou te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho Eu vou te levar ao céu Take your time To trust in me That you abide In the team In the team Take your time To trust in me That you abide In the team Em nome de Eduardo Prolete Você é minha morena Eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena Vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho Vou te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho Eu vou te levar ao céu Take your time To trust in me That you abide In the team In the team Take your time To trust in me That you abide In the team Jack John O turbinado do piseiro Jack John O turbinado do piseiro Vambora se prepara Se estou Então vem Hoje eu tô solteiro Então brota aqui neném Calma coração Esse baile tá uma uva Bebê fica louca Então vem jogando a nuca Bota que paneiro Esse baile tá uma uva Várias piranhonas Tão aqui pra jogar na bunda Mas também louca Sem saber o que fazer Se prepara novinha Que agora eu vou te dizer Se prepara novinha Que agora eu vou te dizer Tu vai sentar Em nome de MC Mercadinho Dos nossos amigos João Neto e Jéssica Menezes Vambora se prepara, sextou, então vem Hoje eu tô solteiro, então brota que neném Calma coração, esse baile tá uma uva Bebê, fica louca, então vem jogando a música Nossa, que maneiro, esse baile tá uma uva Bebê, fica louca, então vem jogando a bomba Mas tão bem louca, sem saber o que fazer Se prepara, novinha, que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai 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 Nossa, que maneiro, esse baile tá uma uva Bebê, fica louca, então vem jogando a bomba Mas tão bem louca, sem saber o que fazer Se prepara novinha que agora eu vou dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Jack John, o turbinado do piseiro. Bacana pessoal, Jack John, hoje é só esses 12 minutinhos, mas na carreta é de uma hora pra lá, tá bom? E ao vivo é na nossa live, nossa live com nossa turma do Chatlove. Um abraço pro Jack John e pra todos os nossos amigos divulgadores e pra todo mundo do nosso canal. Sucesso pra todos, valeu!